Música Carlos Vendez, agora aqui em Joinville, tô na Manchester, Catarinense, tô na loja do Carlos, tô na Expresso Veículos, que atende todo o estado catarinense, com as melhores ofertas, quer um seminovo de muita qualidade, na melhor negociação, com preço muito bacana, então vem pra Expresso Veículos, porque aqui Carlos, na tua loja, só tem ofertas, bom dia! É isso aí, Fábio, essa semana, a pessoa que quer trocar de carro, ou a pessoa que quer o seu primeiro carro, vem pra Expresso, que tem oferta! Muito bem, confere então comigo, a primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui na loja do Carlos, a Expresso Veículos, este Honda Fit LX, ele é 1.4 câmbio automático, é completão, tá impecável! O ano dele é 2.010, a FIP dele é 33.900, aqui na Expresso Veículos, só 31.900, eu disse, 31.900 é 2.000, 2.000 abaixo da tabela FIP+, quer financiar 100%? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este aqui dá financiamento de 100%, você nem mete a mão no bolso agora, não bota a mão no bolso, então liga, 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 liga! Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Honda CRV, olha, esta aqui é um espetáculo, é uma EXL, é uma 2.0, ela é top, maravilhosa, bancos em coro, câmbio automático, o ano é 2013, por 74.900, eu disse, só 74.900 aqui, dá financiamento de 100%, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Mitsubishi Outlander, esta é uma 2.0, 2013, bancos em coro, câmbio automático, é fantástica, a FIP é 57.900, e aqui na loja do Carlos, a Expresso Veículos que atende todo o estado catarinense, ela está na promoção por 52.900, eu disse, só 52.900, e eles enviam o veículo para você, para qualquer parte do estado catarinense, mais uma super oferta, HB20, este é um Comfort Plus, olha só que espetáculo, motor 1.0, este é na cor do amor, é na cor do amor, olha só que coisa linda, você no interior deste veículo vai ficar uma belezura, olha só, ele tem chave manual, chave reserva e manual do proprietário, ele é completão por apenas 35.900, eu disse, só 35.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp na sua tela, para fechar as ofertas da Expresso Veículos, que atende todo o estado catarinense, nós preparamos para você, este Peugeot 307, este é um Presence Pack, ele é 1.6 com teto solar, 2010 é o ano, a FIP é 25.900, e aqui na Expresso Veículos, só 21.900, é 4.000, abaixo da FIP, e além destas ofertas, Carlos, tem muito mais, muito, muito, muito mais aqui no pátio da sua loja. Com certeza, vem para a Expresso que tem preço. Quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para cá!